Tô indo pra Altamira agora, pegando estrada, saindo de Uruará, pegando a transamazônica BR-230. A estrada sem fim. Às tarde eu tô em Altamira e vou dormir em Marabá hoje. Hoje é o ponto que tá saindo. Isso é uma ponte, é? E... Acho que em Janeiro também é durada, não tá? Um somente, já me ele. Um somente. E aí 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 Ai, já estou vendo Vai de sete quilômetros 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.